Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++ E nessa nova leva de aulas nós vamos falar sobre bibliotecas Na aula de hoje, aula 72, nós vamos falar sobre a biblioteca Iostream De uma forma geral, nós vamos falar sobre as bibliotecas mais importantes e mais usadas no C++ Eu recebi algumas mensagens do pessoal pedindo sobre bibliotecas Para falar especificamente de bibliotecas e seus comandos E hoje, na aula 72, nós vamos falar sobre a biblioteca Iostream Para começar bem de leve o assunto de bibliotecas E se você é novo aqui no canal, já se inscreva Clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo E ajude o canal clicando no joinha, compartilhando o nosso conteúdo com seus amigos, com suas redes sociais Porque aqui no CFB Cursos a gente traz uma aula nova de segunda a sexta E é claro, o nosso conteúdo de informática aqui é de primeira E aqui você vai achar uma aula que você vai gostar Vão ser mais delongas? Vamos lá para a gente começar essa nova série sobre bibliotecas É logo depois da vinheta Roda aí! Então pessoal, vamos lá! Continuando o nosso curso de C++ Primeira aula da nova série onde nós vamos falar sobre as bibliotecas As principais bibliotecas de C++ e uso atualmente E nós vamos começar com a biblioteca Iostream Que é a biblioteca básica E quando a gente inicia o nosso programa aqui no CodeBlocks Ela já está lá presente, lá para a gente Então nós vamos falar sobre os comandos, os principais comandos que nós temos em Iostream Para que a gente usa essa biblioteca? Que comandos estão definidos ali dentro? Bom, a Iostream ela define o fluxo de entrada e saída de dados O fluxo de entrada e saída padrão de dados Então nessa biblioteca estão implementados os comandos CIN, COUT e CR Que faz uma saída semelhante ao COUT Com uma pequena diferença que nós vamos entender Bom, então para a gente conseguir utilizar esses comandos De fluxo de dados, de entrada e saída de leitura e de impressão de dados A gente precisa do Iostream Se a gente tirar essa biblioteca aqui Olha só, eu não consigo fazer uma simples impressão na tela COUT, CFB CURSOS CFB CURSOS Não consigo fazer isso daqui Vamos tentar compilar e executar Ele já marcou aqui para a gente um erro Por quê? Vamos ver o erro aqui Ele está falando COUT não está declarado nesse escopo Como assim? Não está declarado porque eu tirei a biblioteca onde ele está implementado Então são os comandos de entrada e saída básicos aqui Por exemplo, vamos criar duas variáveis aqui Vamos criar idade, idade e string Vamos criar nome Vamos fazer a leitura pelo teclado e armazenar nessas variáveis Então a gente pode usar o CIN para isso Certo? A gente já conhece o CIN tradicional Então eu quero ler primeiro o nome E depois a idade Certo? E aí eu quero fazer a impressão desses dados Então a gente usa o COUT Vamos colocar aqui Imprimir o nome Imprimir um tracinho Imprimir a idade Imprimir outro tracinho Outro tracinho Imprimir o texto a string CFB cursos E por final vou dar um endline aqui Para finalizar esse comando Compilando e executando aqui Vamos ver o resultado desse camarada Então ele está guardando aqui A impressão do nome A impressão não A digitação do nome Ok? Enter Ele passou aqui já para a idade Vamos colocar a idade aqui Aqui Enter Beleza Armazenou E ele jogou lá no COUT Onde ele imprimiu O valor da variável nome O valor da variável idade E a string E aqui o endline Onde ele passou pela linha de baixo E finalizou o comando Porque não tem mais nada Ok O que mais que essa biblioteca A biblioteca implementa além do CIN e COUT Tradicionais que a gente já conhece Ela implementa também O GET e GETLINE Então vamos mudar aqui Em vez dessa string Nós vamos mudar aqui para um char E vamos determinar o tamanho aqui De 80 Essa leitura aqui do nome Agora eu vou fazer com o GET Então eu posso fazer assim CIN Ponto GET E o que que eu quero ler Certo? Dentro do parênteses aqui Porque é uma função Então aqui eu passo Que eu quero a variável nome E o tamanho Que eu quero fazer Essa leitura O número de caracteres Eu vou informar o mesmo número de caracteres Da variável Porque pode ser que eu queira Digitar um nome Bem grande Ok? E aí o COUT Eu vou fazer só aqui com a variável nome Para não ficar muito grande Para não ficar muito confuso Deixa eu tirar essa variável int aqui Que a gente não está mais usando E vamos compilar Ele vai fazer a leitura aqui Dado do que a gente digitar E armazenar aqui na variável nome Então Bruno Campos Enter Fez a leitura Armazenou na variável Que ele chamou o COUT Para fazer a impressão normalmente Beleza? Existe também O GETLINE GETLINE Aparentemente Ele tem um comportamento semelhante ao GET Então olha só Voltando aqui Vou imprimir Vou digitar Bruno Campos O nome Pressionei ENTER Ele leu exatamente da mesma maneira Está vendo? Então a princípio Ele tem um comportamento semelhante Porém o GETLINE Ele é mais eficiente Quando a gente trabalha com arquivos Para ele ler o arquivo Porque o GET Ele lê Caracter por caractere O GETLINE Ele lê a linha inteira Está certo? Então eles têm essa diferença Aí Ok? Então se for usar Para fazer a leitura Da tela Do que foi digitado A gente pode usar o GET Se for fazer a leitura Se for fazer a leitura de arquivo É mais recomendado o GETLINE Tá bom? Beleza O que mais que essa biblioteca implementa? Implementa uma outra função aqui Que é a GCOUNT Ele simplesmente vai retornar o número de caracteres Que foi extraído da última operação de leitura Da última operação de entrada Ok? Então eu posso vir aqui Ainda nesse COUT Aqui não Antes do endline Antes do endline aqui Eu vou fazer um C1GCOUNT Vou chamar aqui a função GCOUNT E ele vai imprimir para mim O tamanho dessa leitura Eu vou até colocar uma string aqui TAMANHO TAMANHO Ok? E aí eu chamo aquela leitura ali Beleza? Vamos ver aqui Roda Compila e executa o programa Vou colocar só o Bruno E pressionar ENTER Ele me informou o que ele leu E o tamanho Aí você me pergunta Opa! Você me pergunta Não, você me questiona Ele errou Ele não errou não Por que ele colocou 6 Já que tem só 5 caracteres Porque ele está contando Com o caractere de fim de linha Ok? O barra 0 Que tem aqui automaticamente Para informar que a linha terminou Tá? Então ele está contando Esse tamanho inteiro É uma das diferenças do GET Para o GETLINE O GETLINE Ele vai pegar todo o conteúdo da linha Inclusive o caractere terminador Se a gente mudar aqui para GET Aqui ó GET Ele vai mudar Olha só O comportamento Vou colocar o mesmo texto Bruno E o tamanho agora é 5 Por que? Porque ele leu o caractere por caractere Menos o caractere terminador O GETLINE Pega o caractere terminador O fim da linha Que é o barra 0 Ok? Outro comando Que seria o último Dessa biblioteca aqui Que nós vamos falar Da IOStream É o comando IGNORE Ou no bom e velho português IGNORE O que que ele faz? Ele simplesmente extrai Determinado caractere Da cadeia Da sequência de entrada E simplesmente descarta Esses caracteres Então olha só como que vai funcionar O IGNORE Eu vou criar aqui Mais dois char Só que eu vou criar só o caractere Ok? Vou criar o S E o N Que vai armazenar A primeira letra do nome E a primeira letra do sobrenome Tá certo? Eu vou mudar o GET Aqui porque agora como é caractere Eu vou fazer o seguinte Eu quero armazenar aqui No nome Certo? Na variável N Ok? Vou tirar o nome aqui Que eu não vou usar Esse nome Posso até apagar aqui Posso até apagar Como eu quero é um caractere só Então o GET Faz a passagem diretamente Para a variável Não preciso colocá-la aqui dentro Não Só que eu vou digitar Bruno Espaço Campos E quero ignorar O espaço Ok? Então como que eu faço aqui? Eu peço desse sim A função IGNORE Ignore Nossa senhora IGNORE Ok Falo para ele O que que eu quero ignorar Mas ali eu tenho que falar o tamanho Até quantos caracteres Eu quero fazer essa verificação 80 ali Eu vou digitar pouco Pode ser 50 só 30 10 Enfim E o que que eu quero ignorar? Na verdade eu quero ignorar O espaço Então com apóstrofo Aqui o espaço Que eu quero ignorar Suponemos que eu queira ignorar Ponto Eu queira ignorar Traço Enfim É só a gente colocar O que que nós queremos ignorar Eu quero ignorar Os espaços Então ele vai fazer O IGNORE Do espaço E vai separar O nome do sobrenome Que eu vou digitar Ok? Então eu vou armazenar aqui Na variável S Vai ficar só a primeira letra Tá bom? No caso aqui vai ficar só a primeira letra C Porque isso aqui é um char Ok? Então C1 Ponto Get Beleza Então aqui eu peço agora Para imprimir Primeira letra Do nome É um tracinho Vou colocar um tracinho Ok? E a primeira letra Do sobrenome E aí dou o endline Aqui Beleza Fiz o endline Então tá aí Nós vamos ver o IGNORE funcionando Vamos rodar Nosso programinha Beleza? Então ele tá nesse Sem aqui Aguardando A impressão A digitação Então eu vou digitar Bruno Campos Certo? Poderia ser só B e C Já que eu tô armazenando Caractere Mas eu quero mostrar Que ele vai pegar Só a primeira letra Por quê? Porque é char É caractere simples É um caractere só Tá bom? O tipo aqui Então eu vou pressionar O ENTER Ele já fez todo o procedimento Ele armazenou O B Aqui O B e o C Deu um IGNORE Ele ignorou o espaço Que a gente tem Que ele descartou O espaço E após o espaço Ele armazenou o C Aqui na variável S Então foi o que ele imprimiu Aqui pra gente Com o COUT Aqui normalmente Imprimiu o N Ok? O tracinho E o S Que tem a letra C Beleza? Então esse é o último comando Da biblioteca IO Stream Bom, então essa foi Uma aula simples Pra gente recomeçar Essa temporada Do curso de C++ Onde nós vamos falar Sobre bibliotecas Próxima aula Nós vamos falar Sobre a biblioteca STD Lib E aí já é uma biblioteca Maior aí Com mais comandos Mais funções Mais itens aí Pra gente poder Entender Você não é inscrito Então não perde mais tempo não Se inscreva aqui No nosso canal Porque aqui no CFB Cursos A gente tem uma gama De cursos de informática Muito grande E aqui a gente tem aula De segunda A sexta Meu amigo Faça chuva Faça sol Faça frio Faça calor Segunda a sexta A gente tem aula Aqui no CFB Cursos Aula boa Aula de qualidade Conteúdo de informática Top aí pra você Então se inscreva no canal Clique no joinha Pra ajudar Siga a gente aí Nas nossas redes sociais Beleza? Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau